Bom dia minha amiga linda, dormiram bem? Digo bom dia porque agora é cedo, pra mim é cedo, agora são exatamente 10 e pouquinho da manhã, tá? Não tão cedo assim, né? Daqui a pouco de hora do nosso almoço. Mas eu acabei de tomar um banho e hoje nós vamos testar um produto que foi lançamento nessa campanha que tá acabando já, né? A campanha 03, tá? Vamos tá falando desse perfume maravilhoso, Madeira do Oriente, Intense, né? Um pouquinho de conhecimento ali na revista, um pouquinho de conseguir mais ou menos sentir o cheirinho dele na revista, eu tinha gostado muito, mas hoje, meu amor, hoje estamos com ele aqui em nossas mãos, vamos testar a fundo esse produto. Vou ficar com ele o dia todo, aí mais tarde eu venho falando pra vocês o que eu achei, se fixou, como é que ele é e tudo mais. Deixa o like do amor se vocês gostam de vídeo de perfume, se vocês gostam da abelha rainha maravilhosa. Tem uma playlist aqui da abelha rainha aqui no canal com vários vídeos, várias resenhas, aberturas de caixa, recebidos, maquiagem, tudo da dona abelha rainha, você que tá conhecendo, você que tá começando a revender, você que quer conhecer um pouquinho mais antes de começar a usar, a revender, já deixa o likezão do amor. E é isso, meu amor, vamos começar esse vídeo. Já sentei aqui no nosso cantinho de sempre, né, amiga? Então, pra publicar aqui, vamos abrir ele, mas antes, vamos ler um pouquinho sobre ele, ó. Ele foi lançamento nessa revista aqui, ó, dessa capa aqui, do Intimamente de Maracujá e Kiwi. Vamos achar ele por aqui, esse perfume maravilhoso. Achei. Olha o lindo aqui, olha só, gente, foi por aqui, ó, que eu consegui sentir um pouquinho o cheiro e gostei bastante do que senti, né, mas vamos ver aqui, vamos ver fixação, vamos ver como é que ele funciona. Madeira do Oriente, Intense, sensualidade em destaque, França, Chipre Floral Amadeirado, Sandalo, Madeira Ambarada e Bergamota. Madeira do Oriente, Intense, da Eucolônia Feminino, ele tem aí 50ml, tá? De R$34,99, está por R$24,99. Eu não sei se na nova campanha ele vai estar no mesmo preço. Deixa eu pegar aqui o catálogo, pra gente ver se ele vai estar no mesmo preço. Pera aí. A próxima campanha é essa daqui, né, que começa a valer o mês que vem. E aí tá saindo sim pelo mesmo preço, ó, de R$24,99 também, então dá pra aproveitar aí bastante, né? Muito bom esse preço, muito barato mesmo, mas vamos ver fixação, né, se funciona. Tá com 28% de desconto, tá? Só isso que vem falando mesmo. Confesso pra vocês que eu fui na onda aqui do Chipre Floral, porque eu gosto muito de perfume floral e frutal, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu não entendo nada de perfumes, eu só falo aqui mesmo, assim, se eu gosto ou não gosto. Eu gosto de perfume doce, floral, adocicado, frutal ou aqueles cítricos, né, aqueles docinhos mais cítricos. Então, quem é da minha turma aí, quem já me conhece, vai saber, vai entender a minha forma de explicar o cheiro desse perfume aqui. Quem me enviou esse perfume foi a Nea, distribuidora. Beijo, Nea, muito obrigada, minha linda. Me pegou de surpresa nesse perfume, eu amei a surpresa. A Nea, ela atende a região de Guarulhos, toda a região de Guarulhos e São Miguel Paulista. Mas junto com ela, tem a Cintia Multimarcas, a Cintia que vocês conhecem, que ela entrega em todas as estações de trens e metrô. E tem a Marcieli, que atende a região de Porangaba, tá? Os links delas estão todos aqui embaixo pra vocês ir lá, conversar se você é de Porangaba, se você é da Grande São Paulo, se você é de Guarulhos, se você é de São Miguel Paulista. É só entrar em contato com essas meninas que elas podem te indicar aí qual é mais perto pra você estar adquirindo os produtos da abelha, tá bom? Vou abrir aqui com vocês, tô muito ansiosa. Ó, vem numa caixinha assim, marronzinha normal, a caixinha, vim falando algumas coisas aqui, vou ler um pouquinho. A Deliria do Oriente da Colônia Intense Femme Spray 50ml, perfuma e desodoriza a pele corporal, tá? Aqui é a composição, modo de usar, vou rifar sobre a pele, limpa e seca, aquele normalzinho, né? Vamos abrir aqui a caixinha. Eu gostei do tamanho dele, gente. É uma abalagem bem simples, olha, mas bem bonitinha também, ó. Eu não achei que é um produto pequeno, que vem pouco produto, porque ele vem bem cheio, tá vendo? Vem bem lá em cima, ó, então eu acho que vale muito a pena. E agora vamos para o nosso teste, né? Agora vamos para a nossa realidade de teste. Porque vocês sabem que a minha primeira impressão aqui, gente, é muito verdadeira. Se eu gosto, falo gostei, amei, gente, é nosso cheiro. Se eu não gosto, falo não gostei. Vou borrifar no ar primeiro, vai cair em mim aqui. Vamos ver. Ai, que delícia. Gente, que delícia. Ele é fresquinho, sabe? Ele é um doce, mas ele é um doce tão fresquinho, suave, sabe? Não é tão alguma coisa forte. Nossa, que delícia, amiga. Hum, ele não é um cheiro forte, ele é doce, sim. Mas ele tem um fresquinho, um frescorzinho engraçado. Não sei se é um sangalo, não sei se é bergamota, não sei, porque eu nem conheço esses nomes, palavras de vocês. Não sei que tipo de cheiro são esses. Mas, aqui na realidade, aqui na prática, eu amei. Você não é meio todo mundo de perfume docinho, mas aquele docinho suave, sabe? Meio fresquinho, assim que você passa, você sente um fresquinho, assim, um docinho fresquinho, sabe? Muito do gostoso. Nossa, gente, delicioso. Eu tô aqui, eu esperando passar um pouquinho, pra gente poder sentir melhor o cheiro. Mas, aqui, meu ambiente, minha amiga, tá muito cheiroso esse ambiente aqui. Que delicioso esse perfume Madeira do Oriente Intense. Eu acho que eu tinha um outro Madeira do Oriente que eu não gostava muito, não. Esse é muito gostoso. Esse eu adorei. Delicioso. Ó, vai secando, a pele vai absorvendo ele, ele vai ficando mais suave ainda. Cara, cara, que delícia. Delícia mesmo. Eu sei que da minha trama de perfume doce, aquele doce mais gostosinho, aquele doce, sabe, leve. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, agora é o teste da realidade, né? Vou ficar com ele. Agora são exatamente 10h46 da manhã. Ó, 10h46. Vou ficar com ele até o final do dia, até umas 5h30, 6h. E aí eu falo pra vocês se o cheirinho ainda tá em mim. E a fragrância realmente fixou, tá? Se o cheirinho tá o mesmo, os pontos onde eu passei, ó. Passei aqui, passei aqui, passei aqui no corpo, passei na roupa, tá? E aí eu volto. Olha que cheiro. Olha que cheiro, gente. Isso é muito gostoso. Sério, muito gostoso. Aí eu volto pra falar pra vocês então sobre fixação e durabilidade, tá? Se durou bastante, se fixou real, seu cheirinho continua o mesmo. Então é isso. Aqui agora, de primeira impressão, eu amei. Muito gostoso. Vocês vão amar. E aí minha turminha, eu acho que é um perfume que eu vou usar bastante agora na primavera, verão. É um perfume que você pode usar tranquilamente, tanto de dia quanto à noite. Porque ele é um perfume doce, mas não é forte. Aquele perfume marcante, aquele perfume super profundo, sabe? Não, ele é um docinho bem gostosinho, assim, leve. Muito carinha realmente, de primavera, verão. Muito gostosinho. Vou ficar com ele na pele e daqui a pouco eu volto, tá? Pra falar pra vocês sobre durabilidade. Te vejo mais tarde, amiga. Boa noite, minha vida. Ó, agora são 5h58, quase 6h da tarde. E eu vim falar pra vocês como que tá o cheirinho do perfume. Se a fragrância ainda tá em mim. Se fixou bastante. Hoje é um dia quente. Tá bem calor aqui em São Paulo. Leve que tá uns 35 graus por aí. Então foi um dia bem difícil, né? Com muito calor. E isso também conta muito na hora da gente ver se realmente fixou o perfume. E, cara, fixou. Ó, principalmente aqui, ó. No meio aqui na dobradura do braço, que eu passei aqui também, né? O cheiro tá intacto. Muito cheirosinho, por sinal. Eu acho que quando vai passando as horas, o cheiro vai ficando mais suave, tá? Agora a pouco uma amiga minha veio aqui em casa. E ela chegou aqui na porta. A primeira coisa que ela falou. Nossa, como você tá cheirosa. E isso eu já tava com o perfume mais ou menos umas 4h com ele no corpo. Ela conseguiu sentir o cheiro. Eu falei, sério, amiga? Você tá sentindo o cheiro do perfume? Aí ela falou, sério. É um cheirinho muito gostoso. Então, assim. Ela acabou que foi o meu teste também, né? Minha amiga, sem querer, me ajudou aí no teste hoje. Então, gente. É um cheirinho que fica. Aqui no pulso, ó. Eu lavei louça hoje. E eu ainda consigo sentir o cheiro do perfume, sabe? Óbvio que menos que aqui na dobradura aqui do braço, né? Mas aqui no pulso, eu ainda consigo sentir. Aqui no pescoço tá bastante ainda. Eu ainda consigo sentir, sabe? Com o meu movimento. Eu consigo sentir. Na roupa também. Ainda tá bastante na roupa. Bem forte, por sinal. Então, gente. Os perfumes da Abelha Rainha têm uma fixação boa na minha pele, né? Eu não posso reclamar. Porque todos têm uma fixação boa na minha pele. E esse é só mais um que eu amei. Tô apaixonada. Além da fragrância ser maravilhosa, ele fixou muito bem num dia quente. Num dia de bastante calor. Então, ó. Dez pontos pra ele aí. Eu peguei ele aqui agora, ó. E aí eu abri. Sentiu o cheirinho assim. Realmente, o cheiro tá... O cheiro que tá em mim, fica mais suave. Mas você ainda consegue sentir, lembrar desse cheirinho aqui mais forte, sabe? Você sabe que é esse perfume que tá em você ainda, entendeu? Se eu tô do seu lado, você acabou de passar. No final do dia, ela vai saber que você continua com o mesmo perfume. Porque o cheiro não muda. Ele só fica mais suave. Então, gente. Pelo preço. Pelo valor que tá esse perfume. Eu acho que ele vale muito a pena. E não vem pouco produto, não. Achei um tamanho legal. 50ml. Achei um tamanho bem bacana. E delicioso, tá? Você quer da minha turma, os perfumes doces. Mas é aquele doce suave, aquele doce fresquinho, aquele doce delicioso. Que lembra muito um doce aí de verão, primavera, verão. Pode comprar sem medo. Vocês vão amar esse perfume. Esse lindo aqui, ó. Madeira do Oriente Intense. Muito gostosinho. Nosso cheirinho mesmo. Se você já comprou, minha amiga, não esquece de comentar aqui embaixo. Deixe sua opinião aqui também. O que vocês acharam. Sobre o cheirinho, sobre a fixação. Pra ajudar outras meninas que vão comprar também, tá? Lembrando que esse produto é do catálogo Abelha Rainha. Muitas de vocês perguntam... Muita gente que chega de novo aqui no canal. Uma pergunta onde eu encontro esses produtos. É tudo pelo catálogo Abelha Rainha, gente. Quem é de São Paulo, pode estar encontrando com a Neia. Pode estar encontrando com a Cintia Multimarcas, tá bom? Quem é de Burangaba, com a Marcele. Ela trabalha aí na região também de Burangaba. Trabalha com a Abelha Rainha, tá bom? A Neia também é distribuidora, tá? Quem quiser revender isso, eu vou entrar em contato com ela. Você que é da região de Guarulhos. E sou Miguel Paulista, tá bom, meu amor? Deixe o likezão do amor. Se vocês gostaram desse vídeo, minha vida se inscreve no canal. Pra vocês poderem acompanhar mais vídeos. E é isso, meu bem. Um beijo no coração cheiroso, maravilhoso. A gente se conta aqui no próximo vídeo, tá bom? Seremos juntas novamente. Beijão e até lá.